Fala galera ligada no canal consumidor, meu nome é Luiz e bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje vamos estar fazendo uma pequena análise e fazer alguns testes com o nosso Nel Grip aqui, o meu acabou de chegar inclusive. Esse aqui é o Nel Grip da Skull ECO, tá? Pra quem não sabe o que é o Nel Grip, ele é uma pegada que você coloca no Nintendo Switch, permitindo que você utilize de modo portátil com mais conforto, né? Muita gente sabe, assim como eu, que o Switch no modo portátil não é muito confortável, né? Eu falo isso no modelo V1, modelo V2, modelo OLED, né? Dizem até que o Lite chega a ser um pouquinho mais confortável por ele ser um pouco menor e mais leve, porém o modelo V2, V1, entre outros assim, são bem desconfortáveis mesmo e eu concordo. Eu mesmo utilizo aqui no modo portátil e realmente me incomoda um pouquinho. Então eu comprei essa case aqui que chegou numa caixa enorme e a gente vai estar fazendo essa análise junto, né? Inclusive comprado da marca Skull ECO na loja dela lá no AliExpress, que eu vou deixar a descrição aí no vídeo se você tiver interesse de comprar, tá bom? Skull, CEO é uma marca super famosíssima, bem reconhecida no cenário da galera aí que compra acessórios para Nintendo Switch e nesse vídeo a gente vai estar fazendo uma análise sincera a respeito desse equipamento, se vale a pena ou não, beleza? Então pessoal, deixa o like aí, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e me siga no Instagram, arroba Luiz ao Consumidor, beleza pessoal? Não se esquece do nosso grupo do WhatsApp, link na descrição. Então bora pro vídeo? Então pessoal, bora lá? Tô aqui com o meu suitão, modelo V2, né? Como vocês sabem, eu tenho vários vídeos aí que se vocês quiserem ver, tem vídeo aí no canal de Nintendo Switch de todos os tipos, né? E aqui está a nossa case Nelgrip da Skull CEO, né? É uma caixa bem grande, tá? Ficou uma caixa bem grande. Foi declarado como Nelgrip e eu não fui taxado, obviamente. Como eu falei antes, o link tá na descrição se você tiver interesse de adquirir, tá bom? Então vamos lá pessoal, vou começar abrindo, tá? Do outro lado tá o meu endereço. Coisa que eu não posso mostrar pra vocês, tá? Vou só abrir ele aqui e vamos ver o nível de qualidade dessa case aqui. E eu vou estar instalando junto e conversando um pouquinho sobre ela, tá? Bom, e aqui tá a caixa dela pra começar. Temos aqui vários dizeres a respeito da nossa case, né? Olha só, várias coisas aqui, ó. Vamos ter grips, né? As pegadas diferentes, vamos poder trocar entre elas. Ela vai ser possível encaixar na dock, coisas que eu tô conseguindo entender aqui com o meu inglês básico, né? Vem aqui os acessórios incluídos que a gente vai estar abrindo aqui e vendo junto, né? E também tem várias informações, a marca Key School, que é muito famosa aí como eu falei pra vocês, tá? Então pra gente abrir, né? Aqui na frente tem só mais uma imagenzinha do Nelgrip, né? Então vamos abrir. Pessoal, a cor que eu comprei foi a cor branca, tá? Temos aqui um adesivo que eu preciso remover. E abrimos, mano, olha só. Parece que tá vendo o Nintendo Switch OLED aqui dentro. Temos aqui essa primeira folha, tá? Aqui traz várias instruções pra gente estar utilizando o nosso Nelgrip no nosso Nintendo Switch, tá? Já vou adiantar pra vocês que ele é compatível com o modelo V1, V2 e OLED, tá? Tanto que vem com esse adaptadorzinho que a gente vai ver com mais detalhes, tá? Ele tem aqui vários outros detalhes que ele mostra, ó, como a gente pode estar removendo a dock do Nelgrip sem precisar de remover o Nelgrip e etc, né? Olha só, bem legal, pelo que eu tô vendo aqui. Muito interessante. Temos mais uns aqui, ó, mas mais tutoriais. Deve ser o mesmo, sendo que em japonês, não sei dizer. Mas tá aí, ó. School e CEO, bem legal. Vamos lá. Abrindo aqui agora o nosso bebêzão, temos aqui dentro o que seria o nosso Nelgrip. Continuando aqui embaixo, temos as pegadas pro Nelgrip, que são bem legais, bem... Bem forte. É um material bom, galera, né? Não é material que te camelô, não. Estamos falando de um material de ponta. De ótima qualidade, né? Todos bonitinhos aqui encaixados, né? Fora o outro que tá aqui dentro, né? Vou tá abrindo aqui com vocês. Já peço que... Desculpa aí a câmera, pessoal. Como vocês podem ver, ele veio assim, ó. Ele veio parecido com o próprio videogame, ó. Bem legal. É um papelãozinho aqui que a gente pode tá removendo, né? Vou ver aqui como é que remove. Ó. Essa aqui é a parte de trás dele. E eu quero mostrar com mais detalhes no meu Nintendo Switch, né? E ele já vem montado, já, basicamente. E tá até com a pecinha, que é pra se encaixar no modelo de OLED, tá? A gente vai ter que desparafusar. Os parafusos estão aqui atrás, ó. São três parafusos. Eu vou ter que desparafusar e reparafusar sem essa pecinha aqui, porque o meu Switch não é o OLED. Ele é o V2. Como eu falei pra vocês, vamos começar removendo aqui esses três parafusos pra gente colocar no nosso Nintendo Switch. Já aqui, ó. O meu grip, ele tá muito grande para o modelo V2, que é o nosso, tá? A gente tem que remover. Então, a pecinha que tá aqui. Temos aqui, ó, o que seria essa pecinha que a gente precisa arrancar, ó. Olha só. A pecinha vem até com os dizeres aqui, ó. OLED Model. Tá escrito aqui. Eu acho que vocês não vão conseguir ver. Agora a gente consegue encaixar aqui completamente e parafusar da forma correta, né? Prontinho, ó. Bem legal, bem bonitinho. Não parece ser frágil, ó. Tem umas borrachinhas nas laterais para não arranhar, não ter nenhum sinal de arranhamento. Aqui na lateral também, ó. As duas laterais, inclusive, tem também, né? Vou colocar agora o meu Switch aqui e vamos ver como é que vai ficar, né? Pelo jeito, temos aqui o que seria essa travinha aqui, ó. O Lock, que a gente tem que puxar para cima. Hum... Então tá. Bem simples, ó. Só a gente encaixar agora o nosso Switch. Nossa, caraca, mano. Que pegadinha boa. Eu vou ajeitar aqui a câmera. Pessoal, de cara já vem adiantar para vocês que a pegada do videogame tá muito boa, cara. Ó, não sei se é possível vocês perceber, só que o grip... Esse grip aqui que já acompanhou, ele para mim já é muito bom. Porque ele é grandão, então encaixa muito bom. A sua mão, ela já vem automaticamente para a posição. É um grip que é literalmente estudado para ser vendido, cara. Não é um grip feito de qualquer forma, né? Faltou também a gente colocar essa trava aqui, ó, de segurança. Ó. Colocou a travinha. O Switch não tem risco de cair do grip, né? Cara, bem legal. Muito interessante, né? Como eu falei para vocês aqui, a pecinha do... Para quem tiver o Switch OLED, né? Que é uma diferença aí. E, cara, bem gostoso. Olha só, eu não tenho dificuldade de usar. Tudo vai diretamente para o lugar, né? Diferente daquelas capas, eu tenho inclusive aqui uma borrachada, em que quando você coloca, a parte emborrachada, ela fica em cima do L e você não consegue encostar bem nem no R nem no L, né? Vou ver se até mostro daqui a pouco para vocês, pois possui um acabamento aqui em cima, né? Esse grip aqui, diferente do modelo... Desses modelos, ele não tem. Então, você tem uma melhor pegada livre aqui em cima para estar utilizando, ó. Você pode... Vamos ver ali aqui de trás. Que vocês vão notar como ele é. Olha só. Ele tem um espação aqui para você conseguir encaixar na dock. E, inclusive, para os modelos de Switch OLED, que possui essa tampa aqui que é maior, né? Inclusive, vou ver se eu consigo abrir a tampa, ó. É possível da gente abrir também, ó, ter acesso ao cartão SD para quem tem o modelo V2 também, ó. Não é limitado, né? Cara, eu estou gostando muito, cara. Que pegadinha gostosa. Isso torna até o videogame um pouquinho mais leve, porque quando você tem a pegada certa, você consegue segurar com mais firmeza e, consequentemente, acaba ficando mais leve, né? Parece... dá a sensação de mais leveza para mim. Nem parece que ele é pesado como ele sempre foi, né? Vamos mostrar aqui agora os grips que acompanham, tá? Ó, esses aqui são os grips que também acompanham. Além dos que têm encaixado aqui, temos esses dois modelos aqui, tá? Temos esse aqui, que é um modelo um pouquinho menor. Você pode ver, ó. É um modelo um pouco menor. Ele tem essas frestas aqui, ó. Que fazem em volta. Aqui parece ser um pouco para quem tem mãos menores, né? Mãos mais pequenos. Também temos esse daqui, ó. Que ele é... O que eu diria é o mediano, né? Esse aqui de trás, eu acho que ele é bem maior que esse, né? Mas a diferença é que esse aqui de trás, ele tem essa curva para você passar a sua mão. Enquanto esse aqui, ele não possui, ó. Dá para ver que ele é mais redondinho, né? Para quem está acostumado. É... Essa pegada aqui lembra bastante aqueles joysticks antigos de videogame. Que tem um botão aqui, né? Enquanto esse daqui, ele traz mais a lembrança de apenas um grip básico de controle, por exemplo, de Playstation 4, né? Que é mais redondinho. O acesso dos botões também são bem tranquilos. Não tem nada aqui que a gente precise se preocupar, né? Aqui, ó. Aqui está para você botar o fone, para você pegar o jogo, né? Inclusive, para abrir, ó. Bem simples. Aqui onde está o volume mais e menos. E para desligar, ó. Ele não fica atrapalhando em nada. Nem incomoda, né? E o que eu achei mais interessante, que eu vou mostrar já já para vocês, é que ele encaixa na dock. Então, você não precisa ficar arrancando a capa para poder usar na sua televisão. O que eu acho muito legal, porque eu utilizo muito esse videogame aqui também no modo dock, né? Eu prefiro, basicamente, o dock, por mais que eu utilize muito o portátil, né? Bem legal, bem interessante. E basta você fazer uma pequena força para baixo, ó. Que ele já sai. Está vendo? Aí você pode pegar outro. Ó, como é possível ver, tem esse encaixe aqui. É só a gente botar no lugar e deslizar para cima. Tá? Eu só tenho que encaixar com firmeza aqui, ó. Agora encaixou, ó. Tem uma travinha no fim. Pronto, fica desse jeito. Você consegue utilizar outros grips, né? Então, como você pode ver, eu tenho esse daqui. E agora eu estou utilizando também esse daqui. O que... Gente, é muito simples, muito fácil de se utilizar o grip. E ele, como eu falei para vocês, a pegada dele é muito boa, muito boa. Se você se cansar de um, basta trocar para outro, ó. Só trocar na hora, ó. Travou, já pode utilizar ele. Cara, bem, bem, bem legal. E como eu falei, não atrapalha em nada, né? E vamos testar lá na dock para ver como é que vai funcionar. Então, aqui com o meu switch, ó. Ele está ligado. Vou estar agora tentando encaixar aqui na dock, ó. E parece que ele encaixou. Aí, ó. Tranquilamente. E já ligou na televisão. No início ficou um pouquinho torto, porque eu acho que é questão de costume, né? Vou remover ele novamente, ó. Vocês podem ver, tá? O meu switch, como ele é desbloqueado, ele tem um pequeno volume aqui na lateral. Então, na hora dele descer, ele dá uma arrastadinha, né? Então, você tem que meio que localizar o local e só encostar, ó. Que ele vai ligar na televisão. Então, mano, funciona perfeitamente. E ficou muito estiloso também. Ficou bem bonito. No Nintendo Switch, cara. Olha só como ficou legal, véi. Virando aqui atrás, dá para ver como é que ele vai ficar encaixado. Olha só. Ficou bem simples, ó. Ele consegue até descer aqui embaixo. Tem um pouquinho dele que entrou lá dentro, ó. E os grips, diferente do tamanho, inclusive esse aqui é o maior, vai conseguir encaixar também. Olha só o espaçamento que tem da dock para o grip, né? O espaçamento bem criado, né? Bem feito. Isso aqui foi feito e pensado para o uso prático, né? Do seu Nintendo Switch. Aí é só eu remover ele e utilizar ele da forma que eu mais senti vontade, né? Como eu tinha dito anteriormente, quem tiver interesse, eu vou deixar na descrição para você adquirir, beleza? Se você chegar mais perto aqui, vocês vão ver que tem da cor branca que eu comprei. Tem essa cor aqui para quem tem um Switch com as cores vermelha e azul. E tem essa aqui que é uma edição especial toda laranja, tá? Então, se você tiver interesse de adquirir a edição especial, você também pode, né? Existia outros modelos, inclusive até do Splatoon 3, só que isso parou de ser fabricado, né? É mais para aquele modelo de Switch OLED Splatoon, né? Bem legal, bem bonitão. Gente, super recomendo, tá bem legal. Vamos até testar aqui um jogo com vocês. Bom, e fazendo uma breve gameplay aqui, dá para ver que ele é, cara, totalmente estudado para a ergonomia, mano. Realmente, agora está me dando vontade de jogar o meu Switch no modo dock, né? O que antes eu não tinha vontade alguma por conta desse desconforto que eu sentia. Opa, quero pegar aquele cara ali da arminha. Peraí, quero você. Ô, que legal, mano. Olha só. Bem interessante. Cara, olha só, gente. Tá muito bom. Sério mesmo, tá valendo muito a pena. Quem tiver vontade, vou deixar o link na descrição, tá? Quem aí me conhece sabe que quando eu gosto de algum produto eu faço questão de trazer para vocês. Tá? Esse aqui foi um deles, tá? Vou dar um salve especial para o Eu Joguinho, né? Ele é um criador de conteúdo aí focado em Nintendo. Quem quiser visita o canal dele. Foi lá que eu vi esse Nell Grip aqui. Gostei bastante do review dele e achei bem interessante também, tá? Então, quem tiver interesse, vou deixar na descrição. E agradecimento aí especial ao Eu Joguinho, né? Que ele, além de um criador de conteúdo ótimo, ele também é um amigo que eu fiz aí graças ao YouTube, né? Um dos meus amigos de trabalho, digamos. Então, pessoal, só para constar, pessoal, gostei muito do Grip. Achei ele bem interessante, bem legal. Acho que a única ressalva negativa que eu achei nele aqui é que ele é muito grande e provavelmente não vai caber num estojo, né? Claro que na School ICO vende lá também um estojo próprio para quem tem o Nell Grip, né? Que é esse daqui. Mas, gente, cara, por que a Nintendo não fez um Switch assim, mano? Olha só como ele fica. Muito maneiro, velho. Muito maneiro. Cara, muito chiquérrimo. Tá muito bom. Valeu muito a pena, velho. Gente, você pode ver que eu não tenho dificuldade nenhuma de utilizar o Nell Grip. Isso aqui não me impossibilita de nada. Minha mão, ela vai diretamente para os locais de apoio, velho. O que eu achei muito, muito, muito maneiro, velho. Realmente, cara, eu até descobri aqui. Opa, descobri uma paradinha, ó. Salvei um palumpa ali. O Aldo D. Muito legal, velho. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a você que assistiu até aqui. Deixa o likeão aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E me segue lá no Instagram, arroba Lizo ao Consumidor. E não se esqueça do nosso grupo do WhatsApp também, beleza? Valeu, pessoal. Obrigado e tamo junto. Tchau, 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 tchau.